Minha vida é declamar pelo Brasil afora as belezas do meu sertão, a força de sua gente. E nada me deixa mais orgulhoso do que descobrir histórias de sucesso, como a das faculdades integradas de Patos. Pense numa faculdade arretada, mais de 50 anos, ministrando a educação superior de verdade, em pleno sertão da Paraíba. Dê um rumo pra sua vida, venha para as FIP. Aqui o seu futuro acontece.